Comer novinha O DJ AG que tá me atravessando Senta na pique e prende DJ WG que tá me atravessando Vai novinha, parecendo com a xereca Tava a buceta na minha caceta Tava a buceta na minha caceta Trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta na ponta da pica Toma na buceta Levanta a mão, quem gosta de bucetão Enfia no bucetão Voô-Vô-fume, pere-ek Voô-Fume, pere-ek Hoje eu fuckumo nô-vai Hoje eu fuckumo novinho Hoje eu fuckumo novinho E vai la la pости Vuckum, pere-ek Vá-vara Vuckum, pere-ek Eu fuckumo se vim É o DJ X G, mas o DJ É o W G, é o W G É DJ X Suj Queens,z ministers Aielas daquele jeito em глаз Aí, DJ Grafino O, 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 o fogu Minova